Oi gente, só aí vocês já sabem, é dia de resenha nesse canal, então se você gosta de resenha já não perde tempo e clica no gostei pra eu saber e pra eu continuar fazendo resenha num dia fixo da semana e não, qualquer momento do dia. A resenha de hoje é resenha gringa e quem me acompanha aqui no canal sabe que eu quase nunca falo de produto internacional, produto importado, só que essa máscara eu ganhei um sorteio na Beauty Fair falei dela no vídeo de favoritos de outubro e muita gente pediu a resenha que essa máscara é da Joico eu não faço ideia de como se fala o nome dessa máscara, não sei se é K-Pack, se é K-Pack, se é K-Pack não sei como que se fala o nome dessa máscara, não sei se você sabe, por favor, me conta aqui embaixo ela é uma máscara para cabelos danificados, é uma máscara para cabelos coloridos ela promove reparação instantânea e brilho, então no vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre ela e é claro se vale a pena ter ou não, bora! Essa máscara da Joico age repondo os lipídios perdidos enquanto repara interna e externamente a estrutura dos fios, ela forma uma película de longa duração que mantém a integridade além de oferecer alta ação antioxidante para proteger contra ações radicais livres possui em sua composição queratina que repara o cabelo de dentro para fora também contém óleos de rápida absorção para recuperar os lipídios perdidos enquanto repara a cutícula do cabelo e cria uma blindagem duradoura para manter a cor vibrante protege o cabelo por até 24 horas então depois de lavar o cabelo com shampoo você aplica a máscara em uvano mexa a mexa o tempo de ação dela em cabelos finos é de 1 a 3 minutos agora se você tem cabelo danificado, grosso ou áspero o tempo de ação é de 5 minutinhos como meu cabelo passa por muito processo químico eu deixei agir o tempo máximo de 5 minutos e enxaguei na hora do enxague você já sente aquela sensação de cabelo macio e derretido essa sensação só melhora depois do cabelo seca porque ele fica extremamente macio muito solto, muito cheiroso, com um brilho espelhado, o frizz reduz e além disso até as pontas que tem aquela textura mais ressecada ficam macias realmente é aquele tratamento de riqueza que parece que você acabou de sair do salão gente, essa é uma máscara que tipo assim a primeira vez que eu usei eu fiquei em choque eu já tinha usado o joico, mas eu usava em salão, enfim aí você tem a finalização do salão, a escova e meio que você não consegue perceber ali o resultado a primeira vez que eu usei em casa eu fiquei em choque sério, eu já imaginava que ia ser boa porque é joico, né mas eu fiquei em choque porque o meu cabelo mudou completamente além da aparência dele ter dado o cabelo ter ficado muito macio, muito brilhoso, muito solto eu senti sim que ela recupera o cabelo de forma potente, sabe você pega o cabelo e sente que ele encorpou, sente que ele recuperou é uma máscara que não é barata, a minha eu estou usando tipo assim em doses homeopáticas apenas em ocasiões especiais mas com certeza é uma máscara que se eu encontrar uma promoção Black Friday está vindo aí se eu conseguir uma promoção eu compro essa máscara de novo porque ela é muito boa e com certeza vale a pena a cada centavo se você já usou joico ou se você já usou essa máscara me conta aqui nos comentários um produto gringo que você gosta me conta aqui porque agora eu virei a louca dos produtos internacionais e não tenho que lidar com isso porque amei, amei muito essa máscara da joico deixe seu comentário porque eu respondo a todos eles deixe seu gostei, não fecha esse vídeo sem clicar no gostei porque a gente já sabe que isso é importante e é claro que se você chegou aqui no vídeo do nada e foi com a minha cara, se inscreve que vai ser muito bem vindo um beijo e até o próximo vídeo tchau